O que é o exercício de treino? Explique que no momento você está seguido todo o protocolo e o cronograma que não pode alterá-los agora. Convença-o a fazer o seu treino somente por aquele dia. Muitas academias aceitam você fazer um convidado para conhecer o local e fazer um treino experimental. Outras cobram diárias. Ter um parceiro de treino é algo muito poderoso. Além da ajuda e do estímulo, você fica comprometido a não faltar naqueles dias em que você estiver se sentindo especialmente desmotivado. E pode ter certeza que uma vez que você saiu de casa, ele não vai deixar você sair da academia sem ter dado o seu melhor. Música 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 Música